Uma nova geração de consoles portáteis está prestes a nascer. Nesse segundo semestre de 2022, começa a era dos PCs portáteis. Tecnologia que já existe há alguns anos, mas a partir de agora a gente tem muitas opções entre 200 e 700 dólares. Algumas marcas já entraram nessa faixa de preço prometendo lançar consoles ainda esse semestre, mas hoje a gente vai analisar a linha Lowkey, da marca AYN, a mesma marca do console portátil Odin. E nesse vídeo a gente vai comparar o preço, a performance e os specs de cada um dos vários modelos diferentes do PC portátil Lowkey. Mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Quero começar falando que na minha opinião, o AYN Odin é o melhor console portátil atualmente. Em todos os quesitos, desde a qualidade de construção, performance, pós-venda, eles têm um ótimo atendimento ao cliente, eles também estão sempre fazendo atualizações de software para melhorar a experiência, é uma ótima marca. Dito isso, eles não são perfeitos. Por exemplo, dentro do projeto do Indiegogo deles, do Odin, eles arrecadaram mais de 20 milhões. Se você descer aqui um pouquinho, eles dizem que o Odin Lite seria enviado em dezembro do ano passado. E até hoje não foi enviado, quase ninguém tem o Odin Lite. O Odin Base e o Pro já foram enviados, muita gente já recebeu, eu já recebi o meu. Eles disseram que ia enviar em novembro, um amigo meu comprou em outubro, eu o comprei em fevereiro ou finalzinho de janeiro. Nós dois recebemos no mesmo dia, ali por março, mais ou menos. Então, assim, eles demoram muito. Eu tenho dois vídeos aqui no canal sobre isso, tô deixando eles aqui na descrição. Sobre toda essa odisseia que é comprar um Odin. Mais uma vez que você recebe ele, é um console incrível, capaz de rodar praticamente tudo de Playstation 2, GameCube, 3DS. Roda bem muita coisa ali dentro. Mas chega de falar do Odin. Agora que vocês estão cientes que é uma marca que pode atrasar, eles estão prometendo enviar o AYN Loki, o novo PC portátil deles, no último trimestre desse ano. Se eles cumprirem com essa meta, pode ser em qualquer momento, entre outubro e dezembro. Então eu esperaria receber esse console só no início de 2023. E pra deixar tudo bem complicadinho, eles criaram uns 10 modelos de Loki. Essa lista que eles colocaram aqui dá uma ideia geral, mas ela ainda tá pequena. E hoje a gente vai passar aqui por cada um dos modelos e analisar a performance deles. Começando pelo Loki Zero. O Loki Zero é um modelo que saiu agora recentemente e ele veio pra competir diretamente com o Win600. Esse console aqui custa 400 dólares. E assim que a Humbernicke anunciou esse preço, a marca AYN anunciou o preço deles. 199 dólares por mais ou menos os mesmos specs. Vai ser até melhor, na verdade. Porque o Loki Zero vai ter capacidade de dual channel. E a expectativa é que dê uma melhorada assim na performance. Tem algumas pequenas diferenças. Por 199, ele só vem com 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna e 32 GB de cartão micro SD. Mas em cima desse 199, a gente ainda pode adicionar algumas coisas. Por exemplo, uma memória de 128 GB. Um cartão de 64 GB. De 128 GB. Além disso, tem o valor do frete. Que atualmente, só pro Loki Zero, tá por 29 dólares. E é enviado pelo formato 4PX. Isso é muito bom e é uma conquista lá na minha comunidade do Discord. O youtuber Takiudon entrou lá, conversou com nossa comunidade brasileira de portáteis. E a gente conseguiu reduzir o frete de 110 para 29 dólares. Da performance dele, dá pra esperar algo semelhante ao AYN 600. Tem alguns vídeos aqui na descrição. Não deve rodar Playstation 2 muito bem. Pra PS2, eu recomendaria mais o Odin. Mas deve rodar a maioria dos jogos indies da Steam. Até ali os anos de 2010, 2013, no máximo. Jogos 3D, mais complexos, mais recentes que isso. Eu não compraria ele pra isso. Vamos partir agora pro segundo Loki mais barato. O Loki Mini. Inicialmente, eles tinham dois modelos. Um Intel e o outro AMD. Parece que o Intel não tá mais disponível. Eu não sei se ele esgotou ou se eles só tiraram do ar. Mas agora o AMD, ele tá por 260 dólares. Você ainda consegue 15 dólares de desconto, usando esse cupom aqui embaixo. Essas são as specs dele. Ele usa um processador mendocino. Que a gente ainda não tem certeza como ele vai performar. Porque até onde eu saiba, ainda não tem nenhum portátil, nem nada com esse processador ainda. Mas ele vem com 128 GB de memória interna. 8 GB de RAM. E uma bateria de 26.5 WH. Tudo isso por 260 dólares. Mas ele é muito parecido com um outro modelo, chamado Loki Mini Pro. Esse é o modelo que eu comprei. Ele também vem em duas versões. O Intel e o AMD. Eu comprei a versão AMD. E se você olhar agora pras specs, você vai perceber que é praticamente idêntica às specs do Loki Mini, que a gente acabou de falar. Mas tem uma diferença. A bateria dele é muito maior. No modelo AMD que eu comprei, saiu por 299 dólares. Eu tive 35 dólares de desconto, porque eu sou o apoiador do Odin. Mas apesar de eu ter comprado esse, eu me arrependi um pouco e eu tô cogitando algumas alterações. Vou te mostrar agora uma das opções que eu tô interessado. Ainda que dentro do Loki Mini Pro, se a gente vier pra Intel, ele já fica um pouco mais barato. 299 dólares, mas surge uma opção de upgrade aqui embaixo. A Dom, Intel, i3. Mais uma bateria melhor. Ele vai ficar 349 dólares. Ainda tem o valor do frete, que nesse caso não tem mais o frete de 29 dólares pro Brasil. Aquilo era só pro Loki zero. Aqui dentro ele vai sair por 110 dólares. Dando um total de 459 dólares. E caso você tenha o cupom, sairia por 424 dólares. Já começa a ficar um pouco mais caro, mas esse é mais ou menos o preço do Win600, que tá por 400 dólares. E aqui dentro de um i3, a potência duplica, triplica, é muito mais potente. O youtuber ETA Prime, eu sempre falo sobre ele aqui no canal, tem link dele aqui na descrição. E ele testou um notebook que tem o mesmo processador i3. E dentro dele ele conseguiu rodar ali Playstation 2 perfeitamente. 3DS com 3X da resolução. Jogou Bayonetta 2 dentro do Wii U, sem ajuste nenhum, só colocou ali dentro e tava rodando a 60 FPS. E até de Playstation 3, não todos, mas alguns jogos rodam. Por exemplo, Demon's Souls tá ali a 30 FPS. Que eu saio, ele não usou nenhum tipo de hack. E tá, segundo as palavras dele, completamente jogável aí dentro de um i3. Essa é mais ou menos a performance que a gente pode esperar. Do Loki Mini Pro Intel, com upgrade pro i3. E é um upgrade que eu tô cogitando fazer muito em breve. Como eu disse, eu comprei o AMD, mas eu vou mandar e-mail pra eles. E eles devem realizar esse upgrade sem grandes problemas. Vamos partir agora pro penúltimo da nossa lista de Lokis. O Loki normal, só Loki. Ele tem 3 versões. Uma de 128GB, de 256GB e de 512GB. A de 128GB custa 25 dólares pra reservar. Mas o preço cheio dele é de 489 dólares. Quem apoiou o Odin tem 25 dólares de desconto. E essas são as specs do Loki normal. A AMD 6600U. A gente já vai analisar a performance dela. 8GB de RAM, 128GB de memória. Bateria grandona também. Mas, eles tem também a versão de 256GB de memória. Que tá saindo por 579 dólares o preço cheio. 25 dólares pra reservar. A única diferença aqui nos specs é que a RAM saltou de 8GB pra 16. E agora o Loki com 256GB de memória interna. Tá saindo por 649 dólares. 25 dólares pra reserva. E o resto das specs, pelo que me parece aqui, é tudo igual. Esse Loki, só Loki, normal, sem nada extra. Ele vem com AMD 6600U. De novo, o canal ETA Prime também testou um notebook com processador 6600U. E ali ele roda Forza Horizon em Full HD, 70 frames por segundo. GTA V em Full HD, 75 frames por segundo. Fortnite em Full HD, 82, 78 frames por segundo. Vai lá pra cima. Até de Playstation 3, ele testou o God of War. Ele teve que colocar em 720p, low resolution. Mas tá ali em 52 FPS. Ele disse que num console portátil, infelizmente, esse jogo a gente não vai conseguir rodar em 60 FPS. E também rodou Cyberpunk, ali em 60 FPS. Tá rodando de boa. A resolução tá em 720p. E a partir daí, do Loki normal, mais ou menos é isso que a gente consegue rodar. Vamos partir agora pro último Loki. O Loki Max. Esse vem com processador 6800U. Você pode reservar ou comprar. Pra reservar, são 25 dólares. Mas o preço cheio dele é 775 dólares. Mas comprando agora na pré-venda, você tem 75 dólares de desconto. Qualquer comprador, mesmo que não tenha comprado o Odin. Quem comprou o Odin, tem 125 dólares de desconto. O Loki Max, ele já vem com 16 GB de RAM. 512 de memória interna. Uma bateria de 46.2 WH. E o mais importante, o processador AMD Zen 3 mais 6800U. Vamos dar uma analisada na performance que a gente pode esperar de um aparelho desse. Esse que vocês estão vendo na tela, novamente, é o canal do ETA Prime. Vai lá no canal dele, se inscreve, deixa o like nos vídeos dele. Ele tá rodando aqui Playstation 3 em 60 FPS, cravado. Tá testando um pouco de Tony Hawk. Também parece que tá rodando bastante bem. De Switch, ele mostrou que conseguiu rodar, acho que quase qualquer coisa. Com pequenas quedas de FPS, mas tá rodando tudo de Switch, basicamente. De Xbox 360, não tá muito bem lá ainda. Ele tá rodando aí no Xenia, mas tá interessante. É promissor ver essa performance aí dentro. Aqui no GTA V, ele tá em Full HD, rodando ali em 75, 80 FPS em alguns momentos. E no Cyberpunk, cravadão em 60 FPS também. Não tem nenhum tipo de queda. Eu acredito que os gráficos estão melhorados ali em relação à versão anterior. Resumindo, é um console extremamente potente. Esses portáteis com AMD 6800U vão ser o top de linha, os mais potentes que existem por aí no mercado hoje em dia. Tirando o primeiro que a gente falou, o Lowkey Zero, todos eles têm frete de 110 dólares. Isso é muito caro pra brasileiro. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a comprar esses consoles aqui do Brasil. É um processo um pouco chatinho receber esse console aqui em terras topiniquins. E pra gente finalizar o vídeo, que já tá muito maior do que eu queria, eu vou falar pra vocês quais Lowkey's que eu recomendo. Começando pelo Lowkey Zero, que não tá aqui nessa lista deles. Mas como a gente viu, ele tá saindo por 199 dólares. E o frete é só 29 dólares. Essa é a porta de entrada pros PCs portáteis. Se você não quer gastar muito e quer ter um PC portátil, sem dúvida, é a opção certa. Uma notícia boa é que além dele ter esse frete aqui, ele também vai ser vendido no AliExpress daqui a alguns meses. Eu também já fiz vídeo sobre isso e assim que ele ficar disponível, eu vou fazer mais um vídeo sobre isso também. Depois dele, eu recomendo o Lowkey Mini Pro Intel com upgrade pro i3. O processador i3 é muito bom, a gente viu ali as imagens de performance dele. Eu acredito que eu vou fazer o upgrade do meu Lowkey Mini Pro AMD pra essa versão i3. E por último, apesar do Lowkey Max parecer muito interessante, por 200 dólares a menos, a gente compra o Lowkey com 256 GB de memória interna. Ele usa um processador 6600U, que sem dúvida é mais fraco que os 6800, mas ao mesmo tempo a diferença não é tão grande assim pra justificar 200 dólares só de preço de produto. Então, eu ainda cogito fazer um upgrade pra ele. É um grande salto, quase que o dobro do preço do que eu paguei no meu Lowkey Mini Pro. Mas se chegar ali mais pro final do ano, eles não tiverem enviado ainda, quem sabe eu não entro em contato e peço pra fazer um upgrade. É isso, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, porque agora pareceu tudo muito complicado pra mim. Eles têm muitos modelos, é difícil de escolher. Tem bastante gente aqui na comunidade que já comprou esse portátil, tá esperando chegar. Eu comprei o meu junto com o Gabriel de Pinho, eu comprei um modelo e ele comprou o outro. E a gente tá aí aguardando pacientemente até o final do ano. Você já comprou algum? Tá de olho em algum? Me conta aqui nos comentários, quero saber as suas percepções sobre a marca AYN. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, você é um grande herói, deixa aqui o like. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no Instante.